Fala galera, beleza? Fazer um vídeo muito rápido porque eu tô de saco cheio Eu fiquei duas horas praticamente fazendo esse negócio e gravando Falta modelar e colocar no lugar melhor, né? Mas enfim, o botão aqui, ó Liga ou desliga pra desligar o letreiro Aparentemente tá funcionando Dá medo do MC travar e bugar Eu vou ter que abandonar essa ideia, mas acho que não vai Parece que não vai acontecer isso Ativa, desativa, ativa ou desativa as mensagens personalizadas Então eu posso clicar nisso aqui uma vez Aqui depois vai ter um indicador se tá ativo ou não E agora eu clico na fase 1 Digito, por exemplo Teste By Map Teclo Enter Clico na linha 2 www.omsi.com.br Teclo Enter Clico na linha 3 Espero Que Aqui não vai caber, né? Fique Ok Então Vamos ver agora, medo Espero que fique ok, ó Teste Zoou Vixe É, zoou essa merda É... Vai ter uma tela aqui depois pra você ver o que você tá digitando E aí você vai digitar, acho que fica certo Aparentemente não prejudicou o desempenho Esse é o meu medo, né? Porque o script de piscante dá umas dores de cabeça, meu Vamos apagar aqui, clicar no 3 Deleta tudo www.omsi.com.br Enter Ainda tem aquela do meu mouse ficar clicando duas vezes, ó Zo, tudo, zo, um W só www.ni Vixe Enfim, depois eu vejo isso daí melhor É, o que importa é que parece que vai funcionar, né? Espero Eu gravei a programação disso daqui passando muita raiva com os bugs, calherdeza e... Enfim Foi foda, foi tenso Foi uma hora e quarenta e pouco Depois eu vou ver se vale a pena carregar ou não Porque é um vídeo que ficou, assim, muito xingo, muito zoeira Muita coisa que não deu certo Mas, sei lá, quem sabe valeu a pena E acho que pra quem quer programar scripts, pelo menos vai ter algumas ideias válidas É, isso então Até o próximo vídeo Logo, logo vem mais vídeos aí de Blender, de MC, de um monte de coisa Tchau